Negra, palavra bendita que saiu de tua boca como insulto e que transcende em minha dança, em minha história, em minhas crenças, em minha luta, em minha vitória. Nesta semana, O Nação aborda a relação entre realidade de mulheres negras e ficção. A minha poesia, eu acho que ela não pode ser à toa. Ela tem que trazer algum conteúdo para as pessoas, algum processo de transformação. Não podemos ser o sexo débil. As mulheres negras não pertenecem ao sexo débil. Somos mulheres de geração forte, que temos passo de elefante, que passamos e a terra se estremece. Não pode ser de outra forma.